O formulário. Hoje a gente tem também alguns, vamos participar. Hoje a gente segue vendo o nosso conteúdo de estática dos fluidos. E aí só para reforçar, pessoal, lembrem que desde o dia 22 até o dia 30 vai estar para vocês fazerem, é o prazo para vocês fazerem atividade prática de simulação, que eu expliquei lá no finalzinho da aula passada. O roteiro está na pasta no C&A, em avaliação. E tem um template também para vocês entregarem esses resultados. No dia 30, do dia 30 ao dia 5, eu vou liberar também um questionário lá no multiprovas e no dia 6 é a nossa prova. Então é já, por favor, não acumulem conteúdo, aí é a nossa segunda unidade. Eu vou postar na quarta-feira uma aula assíncrona, onde eu vou fazer uma revisão, mas eu não consegui postar, vou postar até amanhã essa aula. Vai ser uma revisão do conteúdo que a gente já viu, vai ser revisão também com exercícios. Então, como eu disse, o intuito é fortalecer aí que vocês assistam, tirem também dúvidas. Não existem, pessoal, vão ao atendimento, vão à monitoria. E é importante que vocês tentem fazer, logo, não acumulem, não deixem para a última hora a prática, porque no sábado eu vou estar no horário 3 e 4, eu vou gravar e disponibilizar também para vocês, para quem não puder estar, falando da prática, tirando a dúvida de vocês, né? Tudo que envolve essa prática de simulação, que é o nosso assunto de estática dos fúrios. Então, quem quiser participar, será muito bem-vindo. Então, ah, professora, vou fazer nesses horários aí, vou tirando a dúvida com a senhora. Ótimo também, não tem problema nenhum, vem nesses horários para fazer, tirar dúvidas, né? Mexer ali naquele parque que eu mostrei a vocês de simulação. Hoje vamos falar dos medidores de pressão, vamos falar de equação monométrica. E fica faltando esses dois pontos aqui para a aula da semana que vem, para a gente concluir o nosso conteúdo da unidade 1. Na aula passada, né, entramos aí em estática dos fúrios, falamos do princípio de Pascal, né, que a pressão exercida num ponto no interior do fluido, ela vai se transmitir igualmente, na mesma intensidade, né, para um fluido em repouso, onde a gente não tem, né, atenção desse exalhamento, a gente está falando de atenção, onde a gente tem apenas atenção normal, né, que é a pressão naquela superfície ali, onde também, por meio da lei de Steven, verificamos que o somatório das forças, nesse elemento fluido cartesiano, onde a gente tem a ação da gravidade e desses esforços superficiais, ela tem que ser igual a zero. Deduzimos, chegamos na nossa equação básica da estática dos fluidos, essa equação é para qualquer fluido, seja ele líquido ou gasoso, né, em uma situação de repouso, em uma situação de estática, onde a gravidade é a única força aí, de campo, e a gente adotou aí o eixo, né, onde há a variação de pressão, o eixo Y, que é o eixo paralelo do autogravidade. E essas pressões, elas são estabelecidas em relação ao nível de referência, então a gente vai falar, o nível de referência vai ser a pressão atmosférica, ou a gente vai usar como nível de referência o vácuo, onde a gente soma a pressão atmosférica à pressão monométrica, e deduzimos isso para um fluido incompressível, né, onde a pressão da coluna daquele fluido de líquido, esse aqui azul, vai ser igual à massa específica deste vezes a gravidade vezes H, que é a nossa altura de coluna de fluido. Aqui a nossa pressão estática, pressão monométrica, pressão efetiva, tem vários nomes aí para essa pressão, ou, se somarmos a pressão atmosférica, a gente tem então a pressão absoluta. Vamos falar dessa escala de pressão também, e isso para fluido no estado líquido, tá? Então, para fluido no estado líquido, a pressão vai ser o produto da diferença de profundidade com o peso específico. Mais uma vez aí, né, entra a nossa propriedade do fluido, que é o peso específico, onde a gente vai ter que ir nas nossas tabelas, onde a gente vai ter que buscar este fluido, qual temperatura, né, qual é a massa específica, para multiplicarmos com a gravidade e obtermos o peso específico. As unidades, né, falamos dessas principais unidades usadas aqui na estática dos fluidos, a unidade de pressão, então, se atentem aí bastante a essas unidades em todos os exercícios que a gente for fazer em todas as aplicações. E paramos na aula passada, isso aí foi só uma revisãozinha que a gente viu na aula passada, para fluidos incompressíveis, e aí eu vou falar, né, aplicar agora essa equação básica da estática dos fluidos, aquela equação, variação da pressão em um eixo, igual a menos massa específica vezes a gravidade, para um fluido compressível, né, já que aqui na mecânica dos fluidos a gente vai tratar o fluido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso. E se esse fluido, ele é compressível, né, haverá uma variação da massa específica, né, com a pressão, a massa específica varia em função dessa pressão, né, densidade, massa específica é massa dividido por volume, ou se há uma variação da pressão, essa massa também vai alterar. A gente não pode mais considerar, como a gente fez na aula passada, né, como a massa específica sendo essa propriedade constante, né, então vai haver a variação da pressão, da massa específica, a gente vai precisar equacionar isso para aquela mesma, né, consideração ali da equação básica que a gente encontrou, por meio da lei de Steve. Então, se essa massa específica, ela varia em função da pressão, né, ela vai deixar de ser aqui uma constante, né, adotando o eixo Z, lembre, apenas um eixo, ele é... não é isobárico, os outros dois eixos, eles serão isobáricos. Partindo, né, daqui a gente integrou também para o fluido incompressível, a gente vai integrar também para o fluido compressível, e essa pressão aí a gente pode usar qualquer equação de estado, né, vou pegar a nossa velha e querida PV igual a NRT, né, considerando aí o gás ideal, mas isso pode ser feito para qualquer outra equação de estado, tá, que descreva essa relação aí da massa e da pressão. Então, vou substituir, né, porque a gente quer encontrar com essa relação da massa específica com a pressão, então observem aqui, só para não, né, colocar aí na nossa equação sem que vocês entendam, vou demonstrar aqui como é que a gente vai chegar nessa relação de massa e pressão. Na IPv, né, pressão vezes volume igual a NRT, número de molos, a constante do gás e a temperatura. Eu vou fazer aqui uma consideração matemática, né, que eu vou pegar aqui essa nossa equação e vou, né, multiplicar pela massa molecular dividido pela massa molecular, né, estaria 1, eu não estou alterando a nossa equação aí do gás ideal, né, então massa molecular por massa molecular, só para que a gente consiga, né, trazer a massa específica à nossa equação do gás ideal. Então, eu vou multiplicar, né, como é tudo aqui uma multiplicação, o número de molos com a massa molecular, né, número de molos vezes a massa molecular vai dar a massa, né, do fluido, e vou, como é tudo uma multiplicação aqui, dividir a nossa constante do gás, né, pela massa molecular, né, porque é uma constante do gás, então a gente não vai ter, né, maiores problemas matematicamente em fazer isso. Se número de molos vezes a massa molecular é igual à massa, ó, já estou trazendo isso daqui aqui, N vezes o M aqui maiúsculo vai ser a massa, tá, o R que é a constante, o R que é a constante aqui do gás ideal dividido pela massa molecular, e a temperatura. Passo o volume para cá, então eu vou dividir a massa pelo volume, massa dividido por volume é justamente a nossa massa específica, né, o meu R aqui eu vou colocar um R' né, dividido pela massa molecular vezes a temperatura. Por que eu estou fazendo isso? para que a gente consiga dizer aqui que para essa equação do gás ideal, a massa específica vai ser a pressão dividido por R' e o T. Ah, só para o O, substituir aqui onde tinha a massa específica, a pressão dividido por R' vezes T. Tranquilo até aí, pessoal? Oi? Sim, professora. Sim. Obrigada. É, como a gravidade é constante do gás aqui, elas vão ser constantes, vão sair da minha integral, e aí para essa, né, considerando aí um fluido compressível, né, como o gás ideal, a gente vai encontrar a nossa equação da estática, da estática dos fluidos para um fluido compressível considerado ideal. Isso pode ser feito, pessoal, com qualquer equação de estado, desde que essa equação descreva a relação da massa com a pressão. Para fluidos compressíveis, que a gente já viu na aula passada, que para fluidos incompressíveis, a gente fazendo essa integração também, a gente chegou, pressão é igual a peso específico vezes a altura. Esses riscos todos aqui. E aí, assim, essa variação da temperatura aqui, né, com altitude, esse gráfico aqui nos mostra essa variação da temperatura com altitude, que também representa a variação da massa específica, né, então a gente sabe que há uma alteração da massa específica, né, e há uma altitude aí de aproximadamente 10 quilômetros, né, distante do nível do mar, a gente vai ter aí uma baixa densidade do ar, por isso que na velocidade cruzeiro, né, usa-se menos combustível, e o avião consegue, os voos comerciais conseguem aí alcançar uma maior velocidade, gastando menos combustível. Então, são os princípios, as aplicações, os estudos aí referentes à estática dos fluidos, a essa variação da massa específica com a pressão e com a temperatura para aplicada aí na engenharia, aplicada aí na aeronauta. Além disso, é importante que a gente entenda essa variação da pressão com a elevação, porque, a depender da altitude, né, essa pressão atmosférica, ela vai mudar, ela vai alterar, né, quanto mais longe eu estou do nível do mar, menor vai ser a minha pressão atmosférica, e quando a gente quiser conhecer a pressão absoluta, né, que é a pressão efetiva somada atmosférica, é importante que a gente conheça a sua altitude. É importante também que a gente trabalhe com unidades aí homogêneas, eu tenho aqui quilograma por centímetro quadrado, tenho milímetro de mercúrio, a gente vai trabalhar aqui com essas tabelas, onde eu tenho aqui metro coluna d'água, pressão em metro coluna d'água, que nos dá, né, a variação da pressão com a altitude. Aqui embaixo a gente tem a pressão de vapor, né, então, geralmente usado para calcular o NPSH, cavitação, quando a gente chegar em bombas na terceira unidade, a gente vai falar dessa pressão de vapor aí da água, que é alterada com a temperatura, né, não só da água, qualquer outro fluido. Perguntas, pessoal? Não, professora. Aí vamos entrar em manometria, né, então, o que é a manometria, que ramo é esse dentro da mecânica dos fluidos? Já que a gente está falando de pressão, né, essa é a parte dentro da estática dos fluidos, dentro da mecânica dos fluidos que estuda os métodos, os instrumentos que são utilizados para ferir pressão, né, que são os manômetros. Os manômetros, eles são instrumentos utilizados para medir a pressão, ele usa os princípios da estática dos fluidos, né, a nossa equação básica da estática dos fluidos são utilizadas para ferir a pressão por meio desses instrumentos. existem vários, tesômetros, manômetro em tubo ou manômetro diferencial, manômetro de burdão, os transistores de pressão, né, e a gente vai aplicar nossa lei de Steve, a nossa lei de Pascal, tudo isso que a gente falou na aula passada para ferir a pressão utilizando esses instrumentos, né, esses instrumentos ligados a reservatórios, esses instrumentos ligados a condutos, entre um reservatório e outro para ferir diferença de pressão, então todos esses equipamentos usam esses conceitos que a gente falou e a gente vai agora aplicar, fazer exercício, verificar a pressão em determinado sistema que é o nosso objetivo, a nossa aplicação, né, como eu falei de escala de pressão, eu quero que vocês prestem bastante atenção porque existem equipamentos que aferem a pressão afetiva, existem equipamentos que aferem, que podem aferir a pressão absoluta, a pressão monométrica, então que a gente diferencia bastante isso, diferencia esses tipos de pressão porque existe uma escala, né, que escala é essa? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, se a gente pensar, se a gente observar que a gente tem um vácuo, né, então a gente tem a pressão atmosférica medida em relação aí a esse vácuo, né, que vai depender aí da altitude, daqueles valores ali que eu mostrei anteriormente, então, acima, o nível de referência da pressão manométrica, que é o peso específico vezes altura, a gente tem a pressão manométrica, né, e essa pressão manométrica, que é a ferida para esses equipamentos, né, peso, coluna de fluido, ela pode ser positiva ou negativa, então, se eu pego esse meu valor aqui de pressão manométrica, por exemplo, que é positiva, e somo a pressão atmosférica, a gente tem a pressão absoluta, o mesmo para a pressão manométrica quando ela for negativa, eu vou pegar a minha pressão manométrica negativa, se eu somo com a pressão atmosférica, a gente vai ter a pressão absoluta, né, lembrem, a pressão manométrica, ela sempre, ela pode dar positivo ou negativo, mas a pressão absoluta jamais, a gente vai usar o nosso nível de referência e o vácuo é a TM mais a manométrica. Professora, a senhora poderia repetir essa parte, por favor, que eu entendi bem? o senhor mostrou uma imagem aqui para ver se melhora. Então, a gente tem o vácuo, medido lá pelos barômetros, pelos medidores de pressão, a gente vai ter a pressão atmosférica, certo? Essa pressão atmosférica aqui, ela representa, né, a pressão exercida pela massa de fluido na atmosfera sobre a superfície da Terra e os medidores, essas pressões aqui manométricas, elas têm como referencial essa pressão atmosférica, o referencial dela, ela é medida e som dessa pressão atmosférica, ou seja, se a absoluta é a manométrica mais a atmosférica, essa efetiva aqui vai ser justamente ou relativa, tem vários nomes aí para a mesma pressão, o peso vezes a altura, que pode ser positiva ou negativa, ela está sendo sempre medida como referencial, ela pode ser positiva, né, tendo um referencial da pressão atmosférica ou negativa. Se eu somo essa pressão efetiva que é a manométrica mais a pressão atmosférica, eu tenho uma pressão absoluta. Melhorou? Sim, ajuda. Eu gosto mais dessa imagem do que daquela. Às vezes, quando eu mostro aquela, fica mais mais claro. A gente tem a pressão atmosférica, medida em relação ao vácuo, a referência da pressão manométrica é a pressão atmosférica, que pode ser positiva ou negativa, mas se eu somar essa pressão manométrica com a pressão atmosférica, ela vai ser sempre positiva. Que é a pressão absoluta. Melhorou? Sim, melhorou. Obrigado. De nada. Quem falou? O que você falou? Eu não reconheci a voz. Saldanha. Ah, Saldanha. Pois pergunte, viu, gente? Se tem alguém mais alguma dúvida. E quando tiver lá, encontre a pressão efetiva, encontre a pressão absoluta, você tem que prestar muita atenção nessa referência. Vamos lá. E aí, o barômetro vai ser o instrumento mais utilizado para medir a pressão atmosférica local e a gente vai falar desses piezômetros e manômetros que aferem a pressão efetiva. Se eu somar as duas, a gente vai ter a pressão absoluta. E esses instrumentos utilizam essa lei de Steven, que é justamente aquela coluna de fluido para determinar essa pressão. Além dos piezômetros, o manômetro de tubo que a gente vai falar, existem dois que são instrumentos já bastante utilizados, bastante padronizados, que são os do manômetro de bourdon. Eles podem ser mecânicos ou digitais. Então, são aqueles manômetros que a gente vê nos extintores, nas tubulações. Então, eles, por meio da pressão exercida aqui, vamos supor que a gente tem uma tubulação aqui, né? Então, o fluido adentra esse manômetro onde estão essas setinhas, né? E aí, esta haste flexível sofre uma deformação que, por meio dessas engrenagens, movimenta o ponteiro que vai indicar a pressão efetiva interna daquele sistema. Então, sempre quando a gente tiver ali uma situação problema, a gente tiver um manômetro, lembrem que aquele manômetro está aferindo a pressão efetiva. Ele afere a pressão efetiva, ele está destrezando a pressão atmosférica para indicar aquela pressão dentro de um sistema. Tem um videozinho, eu até trouxe aqui esse vídeo que fala, né? Mostra o princípio de funcionamento, são equipamentos aí bem utilizados para ferir a pressão, mas lembrem, pessoal, por favor, ele mede a pressão efetiva. Estou vendo o manômetro ali, o que ele está indicando é a pressão efetiva, tendo como referência a pressão atmosférica, mas não está somado ali naquele valor a pressão atmosférica. Professora, a efetiva seria como a manométrica? Isso, efetiva, manométrica, hidrostática, relativa, é tudo a mesma coisa. Ela sempre tem como referência um estado de configuração inicial, que pode ter sido, por exemplo, a minha cidade, que é ao nível do mar, ou pode ter sido uma cidade a um quilômetro de altitude, vamos dizer assim, né? Perfeito, ele tem como referência o nível do mar ali, a pressão atmosférica naquele sistema, entendeu? Que pode ter no nível ou não do mar. Se, por exemplo, se eu tivesse numa cidade a um quilômetro de altitude e eu configurasse o meu manômetro lá, a partir daquele momento, naquela altura, ele seria zero, não é assim? Isso, o que ele estiver indicando ali é só a pressão efetiva e desprezando a pressão do fluido que atua sobre a superfície da Terra, isso mesmo. Que aí, nesse caso, se, por exemplo, eu começasse a descer essa colina, vamos dizer, da cidade que eu morasse, ela ia começar a ficar negativa no manômetro, não é assim? Calma, porque o manômetro ele vai ferir a pressão interna, então ele está desprezando ali toda a pressão externa exercida sobre ele, ele está totalmente fechado, a pressão que está entrando aqui e movimentando a haste justamente é somente a pressão, por exemplo, se eu tenho aqui um cilindro, somente a pressão interna, então eu não tenho nenhuma ação aqui, né, dessa pressão atmosférica nesse manômetro, entende? Entendi. Então, no caso, qual seria aquele que você falou um pouco antes que ele mediria negativo? Ah, sim, aí, se eu tiver, por exemplo, uma, estou medindo o diferencial de pressão entre dois pontos, uma pressão no ponto está maior ou menor do que o outro, ele pode dar negativo como você falou, em relação ao nível do mar, eu estou, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, eu tenho uma situação em que a pressão interna ali, ela é menor do que a pressão atmosférica. Certo. Certo? mas não em relação ao deslocamento, por exemplo, do cilindro. Eu posso ter uma pressão ali menor devido à variação de velocidade, devido à variação de vazão, devido a, justamente, regiões onde eu tenho entrada e saída e tenho uma queda de pressão que trouxe a pressão menor do que a pressão atmosférica. Naquele ponto, ela vai dar negativo. Eu acho, eu acho que eu entendi. Ele não indica a pressão negativa, ele só vai indicar a pressão, esse manômetro, por exemplo, inclusive, ele não é sensível a baixas pressões. Se você tiver uma baixa pressão aqui, ele não vai nem indicar aqui nesse ponteiro. Ele é insensível, ele não mede pressões negativas, nem pressões muito baixas. Mas, assim, eu entendi pelo fato dele, ele está no zero, claro. Não tem como ele marcar uma coisa que nem ele tem aí no ponteiro dele, mas, na prática, se, por exemplo, vamos dar um exemplo, assim, eu tivesse com esse manômetro e ele tivesse aqui um cilindro aqui preso nele, como aqueles de veículo automotivo, né, que tem um gás dentro para casa de incêndio, por exemplo. Aí, vamos supor que ele tivesse zerado lá, não, zerado não, vamos dizer que ele tivesse com 10 bar, por exemplo, certo? Aí, beleza, a senhora falou que ele mediria a pressão efetiva, ou seja, a pressão que aquele fluido que está dentro do cilindro está exercendo sobre ele, não é isso? Certo, isso. Pronto, beleza. Beleza. Aí, o que acontece? Vamos supor que, por um acaso, eu fizesse uma experiência louca de levar ele a 50 quilômetros de altitude, esse cilindro aí, certo? Certo. Pronto. Aí, de alguma forma, eu tivesse condições de soltar ele lá na atmosfera. Nesse momento, nessa altura, eu não teria uma pressão bem baixa, né, da atmosfera? Certo. Mas nessa pressão, ela vai influenciar no sistema que está fechado? Não. Vamos fazer outro exemplo. Cilindro de mergulhador. Eu acho que não influencia. Não influencia. Ah, entendi. Agora, entendi. Você está mergulhando ali com o cilindro, certo? Eita, derrubatou. Você está mergulhando com o cilindro. Você vai, né, a grandes profundidades. Ele vai se indicando a pressão que está dentro do cilindro. Ele só teria como ter influência se no cilindro tivesse algum tipo de, vamos dizer assim, escuro, né? Isso. Ou se ele fosse aberto, ou se ele tivesse como sofrer essa influência da atmosfera. Por exemplo, se ele estiver aberto. Ou se ele tivesse sofrendo a influência da pressão de um outro ponto. Vamos supor que você tenha... É porque não com o manômetro de burdão, mas com o manômetro de tubo U. Então, você tem dois sistemas. Então, um sistema tem uma pressão e outro sistema... Um sistema tem X pressão e esse sistema aqui tem Y pressão. Então, a diferença de pressão entre um e outro, que é de pressão efetiva, ela vai poder da negativa. Eu entendi, eu entendi. Ou se você tiver um manômetro, um sistema aberto, onde você, ao deslocar o seu sistema, né? Y, você vai ter essa alteração de pressão. Eu entendi. É porque a característica de uso desse manômetro é justamente para um tipo de equipamento que ele esteja isolado, né? Para um sistema fechado, ele é um sistema fechado. Ele aferir a pressão ali naquele ponto, né? E ele só vai medir, né? A pressão efetiva. Ele vai desprezar a pressão atmosférica. Claro que existem aí, né? Os manômetros digitais, por exemplo, não esse aí de haste, mas os manômetros digitais, por exemplo, ele vai ali aferir a diferença de pressão e você consegue ver se teve ou não uma queda de pressão de um ponto para o outro no mesmo sistema que está na mesma altitude. Entendi. Tranquila? Os transdutores de pressão, a diferença dele para o manômetro de bordão é que ele pode ser ali mecânico ou digital, mas vai depender dessa variação de pressão interna, é que o transdutor ele vai converter a pressão em um sinal elétrico, né? Ele vai indicar ali também a pressão efetiva daquele sistema. Mas o nosso objetivo não é ver o princípio de funcionamento ou esse campo aí de sinal elétrico é entender que ele vai medir a pressão efetiva de sistemas e quando a gente tiver ele ali aferindo a gente entenda que é a pressão efetiva. Tá? O nosso objetivo é aplicar a lei básica da estática dos fluidos e encontrar as nossas equações básicas da estática dos fluidos por meio da nossa equação de pressão, né? Postulada lá por Pascal e por Steve como a gente fez na aula passada. E aí, né? Vai ficar um pouco mais fácil a gente entender isso de pressão negativa e positiva quando a gente pensar nos manômetros e nos piezômetros, né? Aqueles medidores eles medem pressão sempre positiva, eles não medem pressão efetiva, mas um exemplo que eu falei se ele estiver aberto, né? Por exemplo, como o Flávio estava pensando se ele estiver aberto vai haver uma variação de pressão, uma variação de altura de coluna de fluido? Sim, porque aí a gente vai ter aqui, Flávio, a pressão atmosférica, né? Influenciando todo o sistema, toda a pressão aqui indicada nessa altura de coluna de fluido. A gente pode ter pressão negativa do ponto 1 para o ponto 2, uma diferença de pressão negativa também se eu estiver analisando ponto 2 para o ponto 1, reservatório A para o reservatório B. Ficou mais claro? Ficou, ficou. É porque eu não tinha sacado aquela ideia da questão dele ser isolado, porque o que dá característica àquele tipo de equipamento medidor de pressão é justamente o fato dele estar isolado. Aí não tem como ele dar uma pressão negativa, porque se ele está isolado não vai ter como ter outra influência, né? Ele afere a pressão à linha interna. Você pode mudar ele para onde for. Aí se você quiser encontrar a pressão absoluta daquele cilindro, por exemplo, que está ligado ao monômetro de burdão, você vai somar a pressão atmosférica. Não significa que ele não vai ter pressão absoluta. Vai. Um sistema fechado tem pressão absoluta? Tem. Basta somar a pressão efetiva indicada pelo equipamento mais a pressão atmosférica. Show de bola, professor. Eu não entendi. O primeiro, né? O primeiro é o pesômetro. O pesômetro é um manômetro bem simples, né? Um tubo aqui de vidro acoplado ao sistema transparente para que a gente consiga aferir essa altura de coluna de fluido, né? Aqui no reservatório, numa tubulação, né? Onde a pressão simplesmente vai ser o peso específico do fluido vezes essa altura de coluna de fluido. Então, observe aqui que se eu quero a pressão absoluta, eu somo a pressão atmosférica aqui nesse ponto. Mas, óbvio, ele não vai aferir pressão de gás, né? Porque senão o fluido aí amarelo, se ele fosse gás, ele ia escapar. E nem fluidos de baixo peso específico, nem sistemas onde eu tenha uma pressão muito alta. não precisaria de um fisômetro enorme, né? Porque a altura de coluna de fluido ela vai ser bem alta. E, óbvio, ele não vai medir pressão negativa, tá? Ele só mede pressão positiva. São alguns inconvenientes. Se a gente quiser encontrar, por exemplo, a pressão aqui desse sistema, PAA vai ser igual a P1. Lembra? Linha isobarica, eixo X, PAA igual a P1. Então, quem vai ser P1? Pes específico do fluido amarelo vezes H1. P1 é igual a PAA, então PAA vai ser Pes específico 1 vezes H1. Se eu quiser a pressão absoluta, eu chego aqui e somo a pressão atmosférica. Tá? Então, é o princípio aí de medição de pressão dos pesômetros. Como eu disse, eles têm alguns inconvenientes, não podem ser utilizados em sistemas com altas pressões, nem líquidos de baixo peso específico, nem para gases, e eles não medem pressão negativa. Medir pressão negativa seria dizer que a minha pressão atmosférica é tão maior do que a pressão do sistema que iria empurrar esse líquido amarelo e entraria ar dentro do sistema. Ô, professora. Oi. Essa questão da pressão negativa no piezômetro é... Deixa eu ver como é que eu posso explicar. Naquele exemplo que eu estava dando, por exemplo, se eu tivesse esse piezômetro em Machu Picchu, por exemplo, que é um local alto, e ele já está nivelado e ali eu marquei como meu zero. É, você movimenta ele. Pronto. Aí, se eu começasse a descer, por exemplo, lá de Machu Picchu para Cusco, por exemplo, que é lá embaixo, essa medição aí, ela não ia baixar? Ela provavelmente ela não baixaria para entrar, vamos dizer assim, o ar. Essa altura de coluna de fluido aqui, sim, seria alterada. Nesse caso, eu não poderia dizer que ele poderia marcar uma pressão, vamos dizer assim, negativa até um certo ponto, não? Negativa seria a pressão menor do que a pressão do sistema. E para ela ser menor do que a pressão do sistema, o que é que teria que acontecer? Eu teria que chegar nesse nível daqui, no nível 1, que é a pressão do ponto A, e entraria ar. Eu vou tentar refletir para ver se eu consigo entender, porque eu não consegui. Porque se você está dizendo que a pressão é negativa, ela vai ser menor do que a pressão atmosférica. Mas, mas assim, veja, para ela, para ela, vamos dizer assim, para esse piezômetro estar zerado, ele tem que estar nessa linha do, nessa linha, nessa linha 1? Não, não necessariamente, né? Se o que? Se o monômetro está zerado? Vamos dizer assim, para esse piezômetro estar zerado, ele tem que estar nessa linha 1? Necessariamente, não, né? Ó, observe, se a gente está dizendo que pressão no enxo X a gente tem pressão isobárica, né? Se eu tenho, se eu igualar a pressão atmosférica com a pressão do sistema, elas vão ter que estar na mesma altura. Se eu diminuir, uma vai ter que estar menor que a outra. Mas aí, nesse caso, eu não poderia tomar como um zero já uma determinada altura H1, não? Mas se você movimenta ele, você vai ter um outro referencial de pressão. essa sua afirmação, eu não entendi, essa última. Se você movimenta ele para uma outra altitude, o seu referencial de pressão é outro. A sua pressão atmosférica, ela é outra, então, o seu referencial de pressão seria outro. A sua altura de coluna de fluido, ela vai mudar, mas ela vai mudar o suficiente para essa pressão ser negativa ou essa coluna de fluido aqui só diminuiria ou só aumentaria a depender da pressão que entra no manômetro? Seria o segundo caso, no exemplo que eu dei. Isso. Mas aí, no caso do piezômetro, ele não é a função, vamos dizer assim, primária dele, não é justamente você poder se deslocar em locais de pressões diferentes ou não? Não. Ah, então, eu estou confuso. Porque você quer deslocar um sistema em que você quer aferir a pressão. Você está usando aquele sistema ali, você tem sua população dos reservatórios, enfim, para aferir a pressão naquele ponto. O objetivo de deslocar ele é para quê? Para calcular a pressão atmosférica, para vir... E para calcular a diferença de pressão entre dois pontos de altitude, por exemplo. Entre dois pontos, então, você teria uma diferença de pressão. É. Um diferencial de pressão. É. Quando eu fiz isso, eu ia ver a coluna que variou e aí eu saberia quanto seria. Não poderia utilizar. Entendi. O que a gente está falando é disso daqui. Você vai encontrar o diferencial de pressão do ponto A para o ponto B. Sim, é. Tá? Mas não do mesmo sistema que você vai movimentar. Aí, sim, você pode ter PA menos... A diferença de PA e PB positivo, ou a diferença de PB e PA negativo, entendeu? Mas aí é quando você está tratando de diferença de pressão. Acho que agora eu consegui entender o que você estava falando. Você conseguiu entender o que eu estava falando. Eu acho que talvez eu não estivesse sabendo me explicar. É. Mas sua ideia era mais ou menos essa? Você estava me perguntando? Era, era. Era tipo assim, utilizar o equipamento para, por exemplo, me locomover na Terra, no planeta Terra, em qualquer altura e conseguir ver a variação da coluna do fluido por causa dessa diferença de altura que eu teria me movido. De um ponto para o outro. Isso. Aí você pode usar um manômetro diferencial, mas não um piezômetro. Você pode usar, mas aí, como eu te disse, pode existir alguns inconvenientes, porque se você altera essa pressão ao ponto dela ser menor do que a pressão atmosférica, o A vai entrar aqui. E você não vai aferir a pressão. Mas aí, no caso, a senhora saberia me dizer um exemplo prático no qual se utiliza o piezômetro? Tubulações, reservatórios para aferir a pressão. Você precisa aferir a pressão de uma coluna de fluido. Então, existem alguns laboratórios que existem ao redor do reservatório um turmo mesmo, transparente, onde a depender da altura indicada, você conhece a pressão naqueles pontos. Então, ele tem alguns inconvenientes, como eu disse, porque ele usa o próprio fluido, por isso que se usa muito mais os manômetros de tubo U do que os piezômetros. Eles são para medições mais simples, medições mais rápidas, são utilizados no... Até existem piezômetros associados ali ao tubo de Pitot, que usa justamente aquela diferença de pressão entre o piezômetro e o tubo de Pitot no avião para poder calcular a pressão, para poder calcular a velocidade. Então, é uma aplicação do piezômetro, ele vai calcular ali a pressão do ar e junto com a pressão quantificada no tubo de Pitot encontrar a velocidade por meio desse diferencial de pressão também uma das aplicações de piezômetro. Show, obrigado, professora. De nada. De nada. De nada. De nada. Viajou aí com a gente. Mas deu para entender. Alguém ficou com a dúvida ainda. Deu para entender. É bom porque vai instigando a gente a pensar em outros exemplos, a pensar em outras formas também e enxergar essa aplicação. Com certeza, professora. E também tem a questão de que quando se surge uma dúvida, normalmente a ideia não está bem estabelecida na cabeça. Por isso que se surgiu a dúvida. E aí, a gente vai cavando junto. a ideia é confusa, né? A gente vai cavando junto. A ideia é essa. Porque se fosse bem estabelecido, então não era uma dúvida. Não tinha dúvida. Pois é. Não tinha dúvida. Perfeito, perfeito, Flávio. E fique sempre à vontade, pessoal. Não hesitem. Vamos, vamos com o Flávio, vamos comigo, vamos com as outras para que a gente vai chegar. Ó, o manômetro de tubo, Flávio, ele vem, né, para vencer esse inconveniente, porque se usa um fluido manométrico aqui de alto peso específico, né, para que independente da pressão atmosférica aqui, da pressão aqui do fluido, essa altura de coluna aqui, esse diferencial de pressão entre o fluido e a atmosfera, consiga, a gente consiga mensurar essa pressão, né? Então, ele toma pressão, ele sim possibilita a tomada de pressão negativa, né, porque eu vou ter um fluido de alto peso específico aqui. Então, eu posso ter uma pressão bem baixa aqui, por exemplo, em relação à pressão atmosférica, né, aqui, e essas alturas nos indicam essa diferença de pressão ou essa pressão efetiva nesse ponto A aqui, né, então, observe que o princípio é o mesmo pela diferença de altura de coluna de fluido, mas a gente vai ter tanto do fluido em estudo, quanto do fluido manométrico. Tá? E aí, sim, com ele a gente consegue medir pressões negativas. Ok? Beleza. Vou falar já dessas equações manométricas, a gente volta já nessas imagens aqui, né, lembre-se, sempre quando a gente vê um manômetro de tubo U, né, a principal diferença é que pode conter gás aqui nesse sistema de análise, né, ele vai aferir pressão negativa, o manômetro diferencial, né, ele busca encontrar justamente essa diferença de pressão entre um ponto e outro, né, eu posso colocar ele numa tubulação aqui, ou como o Flávio falou, ah, eu quero ver a diferença de pressão entre um ponto que tá aqui e um ponto que tá numa altitude, né, consideravelmente elevada em relação ao outro, então a gente consegue aferir essa pressão e aí essa diferença de pressão, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, né, então, esses manômetros medem a pressão efetiva, né, eles estão fechados, se a gente somar a pressão atmosférica, a gente tem a pressão absoluta. Tem mais alguns exemplos aqui, eu posso ter manômetro diferencial inclinado, né, eu posso ter aqui, ó, tem dois manômetros aqui invertidos, um manômetro aqui na posição, né, mais convencional, e como é que a gente encontra essas equações aqui, manométricas, como é que a gente obtém esses valores de pressão, né, é encontrando a equação manométrica que pode ter diferentes configurações a depender do manômetro, a depender do sistema. Eu vou explicar de duas formas, pessoal, como vocês vão utilizar, fiquem à vontade, né, de qual das duas vocês vão preferir aí. E eu vou começar esse exemplo mostrando esse manômetro diferencial, né, prestem bem atenção, é importante que vocês entendam, eita, dá para ouvir os fogos aí também, porque aqui o povo está lá, viva São João. eu estou até com a camisa de quadro, tá, não me necessitar com os fogos. Observem aqui, né, nesse manômetro diferencial, eu tenho aqui A, o fluido amarelo, meu fluido azul é o fluido manométrico, e o fluido B, o laranja. Observem que esses traçados são os meus pontos isobáricos, então eu tenho aqui A, o laranja, que está na mesma altura do ponto 1, ou seja, a gente tem a mesma pressão. O ponto 2 e o ponto 3 também, que é o fluido azul, mesma altura, mesmo fluido, mesma pressão. O ponto 5, né, está na mesma altura aqui do ponto B, tem a mesma pressão. Então a gente pode, vai pegar a linha isobárica mais baixa, que é essa verde, né, e vamos dizer P2 igual a P3. É uma verdade. E quem é P2? P2 é a pressão dessa coluna de fluido H1, né, mais a pressão desse ponto 1, que é igual a PA. Então P2 vai ser PA, né, ou P1, que são iguais, mais essa pressão de coluna de fluido. Quem vai ser P3? Somatório de todas essas pressões aqui, que vai ser a pressão dessa coluna de fluido 2 vezes H2, mais essa pressão de coluna de fluido 3 vezes H3, mais P5, que por sua vez é igual a PB. Essa equação ficaria assim. Como eu sei que P1 é igual a PA e P5 é igual a PB, eu fiz aqui, ó, essa substituição. entenderam o que eu falei, o que eu mostrei? Aí, óbvio, eu posso botar PA menos PB igual a A e descrever essa equação também de outras formas. Mas até aí, vocês entenderam? Vocês me escutam? Estão me escutando? Eu fiquei um pouquinho enrolado, professora. Se você puder repetir, eu ia agradecer. Certo. P2 igual a P3, né? A nossa linha isobarica é mais baixa, tem o mesmo fluido, mesma altura, mesma pressão. P2 igual a P3. Quem vai ser P2? O somatório de toda a pressão acima dele, que é a pressão dessa coluna de fluido. Só tem que essa coluna de fluido estar sob pressão desse ponto 1 que é igual ao ponto A. Então, P2 vai ser o peso específico com o VH1 mais P1 e, por sua vez, é igual a PA. Beleza. Quem vai ser o P3? A pressão dessa coluna de fluido aqui mais a pressão dessa coluna de fluido aqui e eu tenho o P5 aqui exercendo pressão sobre toda essa coluna de fluido que, por sua vez, é igual a PB. Entendi, professora. Pronto. Essa é uma forma de a gente fazer, Traçando a linha isobárica mais baixa, igualando e somando tudo que está em cima. Existe uma forma mais fácil de fazer, principalmente quando a gente tem uma configuração diferente dessa que eu estou mostrando, é saindo de um ponto ao outro do manômetro, né? Eu traço sempre, primeiro, as nossas linhas isobáricas, a mais baixa aqui. eu vou somar todas as pressões que estão descendo, eu vou fazer caminhar aqui, ó. Deixa eu botar aqui outra cor. Aqui, vou botar em roxo. Eu vou caminhar aqui por esse manômetro de um ponto ao outro, eu vou somar tudo, vou sair PA, mais, somo todas as pressões que estão descendo, ó, PA, mais peso específico no H1, até a minha linha isobárica mais baixa, que é essa verde, e vou subtrair tudo que está subindo, menos essa pressão de coluna de fluido, menos essa pressão de coluna de fluido, se é uma equação, eu tenho que igualar alguém, igual a PB. Poderia fazer de um lado para o outro, também, PB, desço, somo essa coluna, essa coluna de fluido, passo para o outro lado, subtraindo essa coluna de fluido, igual a PA. Chegaria na mesma equação, ó, o que eu estou falando está escrito aqui no lado esquerdo, PA, mais essa coluna de fluido, fluido 1 vezes H1, menos essa coluna de fluido, fluido 2 vezes H2, menos essa coluna de fluido, igual a PB. Observe que a gente chega na mesma equação. E aí, perguntem. É só uma forma mais simples da gente fazer que é essa daqui. Eu prefiro usar essa forma. professora, nesse caso, a gente tem que ter uma das duas pressões já, né? Ou PA ou PB. Ou a gente vai encontrar a diferença de pressão, PA menos PB. Certo? eu vou voltar lá naqueles que eu falei. Pronto. Aqui, usando a equação, a regrinha básica. PA mais essa coluna de fluido, olha que a linha isobarica mais baixa está aqui, menos essa coluna de fluido igual a, aí é um parênteses, ele está aberto. Se eu quiser a pressão monométrica, que é efetiva, é igual a zero. Se eu quiser a pressão absoluta, eu igualo a PAPM. Esse aqui é igualzinho a outra, tá? Esse aqui eu acabei de fazer. Esse aqui também acaba sendo igual ao que eu mostrei antes. PA mais essa coluna de fluido, menos essa. Se eu quiser a absoluta, eu somo a atmosféria. Se não, eu igualo a zero. Professora, mas o meu monômetro está inclinado. O que é que eu faço? Nada. Lembre aqui, a pressão varia em Y. PA Olha ali, isobarica mais baixa é a verde. que são os pontos de mesma pressão. Azul aqui, azul aqui. Então, eu vou fazer PA mais peso específico como H1 menos menos peso específico 2 x2, porque essa minha altura aqui, daqui até aqui, menos peso específico 3 H3 igual a PB. Claro que a gente vai às vezes usar umas regrinhas trigonométricas aqui para encontrar esse x2, o seno, cosseno, tangente. Se eu tiver aqui L2, como eu tenho esse comprimento, o seno do ângulo vai ser capeta oposto sobre o tótenusa, para que a gente possa substituir aqui no lugar de x2 e encontrar nossa altura na vertical. perguntem, fiquem à vontade. Sim, não, mais ou menos. Vamos fazer o exercício? Não. papel, lápis, caneta, que está valendo. Vamos fazer valendo. Porque anima vocês, acorda vocês aí nessa quinta-feira. Vamos, todos apostos? Vamos tentar, né? Vamos, vamos conseguir. Um container com vários fúdios, está conectado a um tubo U. olha aqui esse tubo U com esse fluido verde, que é a glucerina. Eu mostro já já as densidades aí relativas, acho que eu mostro absoluta, tem aí no próximo slide de cada fluido e está desenhado, está demonstrado na figura a altura de cada coluna desses fluidos. E ele quer que a gente determine a pressão efetiva no manômetro. Observe que eu tenho um manômetro aqui de burdon no ponto A. Ele quer que a gente encontre a pressão efetiva. Todos os fluidos encontram-se a 20 graus em uma Tm para que a gente encontre lá aquelas propriedades dos fluidos e vamos adotar a gravidade com o nome 9,81. O que é que é importante, pessoal? Quando a gente vê, não tenta colocar valor nem nada, nada inicialmente. Primeira coisa, eu quero saber que pressão que eu quero encontrar, se é efetiva ou absoluta e onde? Então, já sei que é assim. Ó, analiso os meus fluidos e encontro a linha isobárica mais baixa, né? A linha de mesma pressão. Olha, eu tenho a glicerina aqui desse lado e tenho e tenho a glicerina aqui deste outro lado. Então, essa linha vermelha aqui que eu tracei, ela não está no desenho, é a linha isobárica mais baixa. Significa dizer que, ó, essa altura de coluna de fluido não é mesmo fluido, então a gente tem pressão aqui nesses pontos de mesma altura de coluna do mesmo fluido. Eu vou chamar esse ponto de X e esse ponto de Y porque a gente pode dizer que a pressão em X é igual à pressão em Y e quem vai ser a pressão em X? A pressão de toda essa coluna de fluido. E quem vai ser a pressão em Y? A pressão de toda essa coluna de fluido aqui até a indicação do manômetro. Professora, poderia fazer usando a regrinha básica? Poderia. Sairia de um lado para o outro somando tudo que está descendo, subtraindo todas as colunas de fluido que está subindo e igualar, por exemplo, como ele quer efetiva, igualaria a equação a zero. Ele está aberto, mas o manômetro aqui está indicando a pressão efetiva. Tudo bem? Vamos lá, cinco minutinhos. Vocês já começarem a pensar, monta a equação e depois a gente substitui os valores. Vou deixar aqui para vocês montarem a equação. Aqui é o ponto X e aqui é o ponto X parecem um Y e o Y parecem um X aqui é o ponto X e aqui é o ponto Y. Perguntem, pessoal, não fiquem em dúvida que cada situação dessa vai ter uma equação diferente. Aqui está a massa específica dos fluidos, olha. Olha. e aí E aí E aí vamos lá só monta a equação a primeira coisa que eu quero que vocês façam é montar essa equação quem vai ser PX? a pressão do óleo mais a pressão da água quem vai ser PY? a pressão da glicerina mais PA aí sim a gente pode já começar a substituir esses valores quem vai ser a pressão do óleo? a massa específica do óleo vezes a gravidade usem 9,81 vezes a altura de coluna de óleo da água massa específica da água vezes a gravidade vezes a altura pressão da glicerina vai ser a massa específica da glicerina vezes a gravidade vezes a altura IPA é justamente quem a gente quer encontrar conhecer aí foi ligeiro 478,728 kg por metro segundo ao quadrado que essa unidade também equivale também a PASCAL igual aí a PASCAL foi o primeiro aí da primeira atividade aí da gente hoje valendo substituindo aí tu já tá com duas atividades né então tô somando não tão? professora eu fiquei com a seguinte dúvida eu fiz aquele método primeiro na questão da equação eu pensei o seguinte que seria o peso específico do óleo vezes a altura dele mais o peso específico da água vezes a altura dela perfeito mais o peso específico da glicerina vezes essa primeira altura aí até a base não, até antes até aqui certo tudo bem também certo aí aí eu fiz menos é foi menos essa altura aí certo não, não essa altura não a partir do Y ali onde tá um Y lembre que aí você como é porque você desceu essa coluna e não subiu ela toda ah, é verdade é verdade entendeu? se você fizer aqui você vai ter que fazer toda 90 aí que seria os 90 sim, tá certo seria seria 20 e subiria 90 isso aí eu botei tudo isso no caso eu vou corrigir esse erro mas aí no caso tudo isso igual ao o APA perfeito eu fiquei pensando assim porque no lado no lado direito da equação tá o PA no lado esquerdo tá toda essa esse restante dessas variáveis porque do lado esquerdo eu não posso botar também a pressão atmosférica porque a pressão o manômetro aqui esse manômetro de bordão ele mede a pressão efetiva e se ele afere a pressão efetiva ele tá desprezendo a pressão atmosférica lembra do manômetro de bordão ele vai medir sempre lembro mas aí nesse caso ele tá aberto, né? é, mas ele tá indicando a pressão aqui exercida por toda essa coluna de fluido que tá entrando e fazendo o que acha e se mova não tô dizendo que ele não não como é que eu posso dizer não eu não tô querendo dizer que você não pode encontrar pressão absoluta você pode se você somar a pressão de ar que tá indicando no manômetro com a pressão atmosférica você encontra a pressão absoluta entende o que eu tô falando? entendo só que eu entendi o que a senhora quis dizer a questão toda é que a pressão atmosférica no meu entender a pressão atmosférica aí está impactando por mais pequeno que seja ela tá impactando em cima do olho sim, sim só tem que você se você quer calcular somente a pressão efetiva como ele pede aqui determine a pressão efetiva a gente desconsidera a pressão atmosférica não que ela não esteja atuando sim mas o que ele quer é qual é a pressão efetiva naquele ponto naquele ponto A se ele pede pra você qual é a pressão absoluta naquele ponto A você soma a pressão atmosférica entendeu? a pressão atmosférica é óbvia ela tá influenciando na camada de fluido que está indicando no manômetro qual é a pressão uma vez que esse reservatório ele tá fechado mas no manômetro tá entrando a glicerina e fazendo com que as hastes se movam ah tá então no caso esse contêiner aí ele tá fechado em cima sim ele teria que estar fechado em cima pra ele tá indicando somente a pressão efetiva ah tá 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 certo eu pensei que eu pensei que essa linha aí preta em cima do do óleo amarelo do sai na verdade era a divisão dele com o A mas na verdade isso aí tá lacrando esse esse contêiner né a partir do momento que ele tá dizendo que tem um manômetro ali esse manômetro esse sistema ele tá fechado ah beleza beleza professora só uma dúvida é caso esse sistema tivesse aberto tivesse vazio e o manômetro de bordom ele tivesse marcando zero de pressão relativa independente dele tá aberto ou fechado na hora que inserisse os fluidos ele marcaria apenas a pressão dos fluidos desprezando a pressão atmosférica sabendo que ele tava zerado a pressão atmosférica mesmo que o sistema estivesse aberto pra atmosfera sim ele indicaria a pressão efetiva dos fluidos ele é insensível ele é insensível a pressão atmosférica então nesse caso é indiferente ele tá aberto ou fechado correto? indifere se ele tiver aberto ou fechado tá aberto aqui o óleo sai então mesmo se ele tivesse aberto mesmo sabendo que a pressão atmosférica influencia nessas camadas ele só vai medir a efetiva perfeito obrigado professora obrigado quem falou não reconhecia foi a Ayrton foi eu obrigada Ayrton tá então 478 Flávio tranquilo aí com uma não vai ter mais ou menos olha essa observação que a Ayrton fez se você tem por exemplo tá como ele falou tá vazio todo esse tanque tá vazio né então o manômetro ele vai indicar zero né lembra que ele é insensível a baixas pressões ele vai indicar zero a proporção que você for colocando os fluidos ele vai adentrar e movimentar as hastes né porque ele vai aferir ali altas pressões ou a fluido de alto peso específico que vai resultar em uma alta pressão ele começa a mover o ponteiro eu entendi depois que ele falou eu fiquei refletindo aqui na verdade não é que ele não meça é que ele é é como você falou é insensível é insensível a baixas reações é, entendi eu entendo que o que você fala a pressão atmosférica ela vai influenciar ela vai atuar sobre aquelas camadas mas ele só tem a capacidade de ler a pressão atativa é como se é como se não na realidade quando a gente faz o cálculo a gente vê que a pressão atmosférica é muito inferior em relação à pressão de todo o resto aí que por causa do peso específico do fluido né então seria entre aspas por isso que o que o que o que o que o não pega o a pressão atmosférica não é isso? inferior vivo porque a gente está falando de uma pressão de 101 quilo pascal se tiver no nível do mar e essa pressão deu 478 então cuidado quando a gente fala de inferior talvez você está falando que eu tenho uma coluna de fluido ali né na superfície né é insuficiente a gente não está pressurizando ali aquele reservatório ao ponto dele alterar a pressão efetiva no monômer há um equilíbrio há um equilíbrio tudo está em repouso sim estou entendendo vamos fazer essa outra aí professora no caso da glicerina como lá deu 0,7 metros a altura então aquela parte que está nivelada a gente se considera isso? isso porque ó se a gente pensar aqui que daqui pra baixo a gente tem glicerina em mesma altura se eu desço somando e subo subtraindo vai dar 0 mesma pressão né nessas linhas aqui agora eu vou dar a mesma pressão vou fazer essa daqui agora acho que já tem que fazer mais essa deseja-se obter o diferencial de pressão entre esses dois tan A e B né eu mostro já já a massa específica desse escudo acho que vai ter na tabela também mas a gente tem aqui benzeno mercúrio querosene A e água né vamos adotar 10 aí de gravidade essas linhas vermelhas são as linhas isobáricas então observe como usar a regrinha do mais e menos aí ele vai ser mais fácil da gente conseguir encontrar esse diferencial de pressão e se a gente sair de um ponto pro outro observe P A então a minha linha isobárica aqui A mais baixa S então somo essa coluna de fluido subtraio essa coluna de fluido subtraio essa coluna de fluido somo essa coluna de fluido subtraio essa coluna de A igual a P B poderia fazer de um lado do outro né porque eu tô fazendo isso porque aqui são as minhas linhas isobáricas mercúrio mercúrio querosene querosene água água A e A benzeno e benzeno tá então montem a equação depois a gente põe os valores só montem pois é foi ligeiro aí então montem a equação e depois a gente vai interpretar a gente põe os valores só montem a equação e depois a gente põe os valores e depois a gente põe os valores a gente põe os valores Eu lembro que perguntou no outro, professora, o que está abaixo ali de azul? Seria mesmo essa situação, está circulado aqui verde, aqui eu tenho a mesma altura, a mesma pressão, aqui também do kerosene, aqui também da água, então não convém a gente somar e subtrair a mesma altura na equação monométrica, porque eles vão se anular. Montaram a equação? Então, pelo menos a equação vai ficar TA mais essa pressão de coluna de benzeno, mais essa pressão de coluna de benzeno, menos essa de mercúrio, menos essa de kerosene, mais esta de água, menos essa coluna de A, igual a Pb. Muito cuidado com essas alturas, com esses valores das alturas, que observem, eu tenho 20 de benzeno, 8 de mercúrio, tenho 32 de kerosene, que vai ser o 40 menos 8, tenho 40 menos 14 de água, 26, 9 de A. Toma muito cuidado com esses valores, quando a gente substituir a massa específica do benzeno. Você usou quanto de gravidade, Flávia? a massa do mercúrio, a massa do kerosene, por isso, a massa da água e do ar. Deu uma diferença entre 9.500, não, 9.500 não, 9.000 e... É uma diferença aí de 1.000. Se usando 10, se usando 9,8, vai ter uma pequena diferença. Uma coisa que eu queria alertar aqui, vocês, era esse valor aqui da massa, ou da pressão, dessa colunazinha de A aqui. Lembra que eu falei na aula passada, se eu tenho fluido de baixo peso específico, e uma pequena coluna desse fluido, eu posso desprezar, porque isso não vai resultar aqui em uma alteração desse valor considerável. Tem 1 pascal comparado a 9.000 pascal. Quem fez com 10 aí encontrou esse valor? Você tem algum... É 1.000, é 10.000? Tem algum problema aí nessas contas? 1.058? Não tem como dar 1.058. Se eu fosse 10.000, eu tinha lido 10.000 aqui. Desse próximo, 10.000. Não, vamos voltar aqui duas casas. Se eu tinha lido 10, juro, eu falei 10.000. Ó, 20 centímetros de coluna de água, 8 centímetros de coluna de mercúrio, aí vocês deram uma... pequena... Pequena... Alterada aqui nessas colunas de fluido, ó. Tem 32 de querosene, 26 de água e 9 de água. Faz aí. Ô, professora. Eu acho que eu sei onde eu errei. Ali no... lá no início, no PA, dentro da circunferência, vamos dizer assim, da esfera, é benzeno. Aí ela vai até aquela primeira linha, não é isso? Isso. Aí dessa primeira linha, para 8 centímetros para cima, é mercúrio, é isso? Mercúrio. Ah, então foi isso aí que eu errei. É justamente esse valor aqui, ó. Eu calculei daí para cima, sendo o querosene. Não. Está um cinza clarinho aqui, mas tem uma diferença, tanto que tem essa... Eu juro a você que só ouvi agora. Deve estar um pouco claro, mas... Ai, espirrado. Tem uma diferençazinha aí. Mercúrio... Até que para a altura do benzeno, eu coloquei 12, eu não coloquei 20. Ah, sim, sim. Essas linhas aqui, todas mostram a... É porque... A figura... Já está traçada aqui, mas tinha assim, ó. Mostrando assim. Está um pouquinho mais... Evidente. É que depois que eu tracei as linhas isobáricas... Está vendo aí, Flávio? Melhorou? Melhorou, sim. O vermelho é só... São só as linhas isobáricas. É, deve ter sido... Esse arredondamento aí. Mas prestem muita atenção, gente. Nessa altura de coluna de fluido. Porque se a gente erra uma altura dessa, ó, você sai de 9 mil, que era o valor, para mil, que foi o valor que vocês encontraram. é o valor que vocês encontraram. Porque sempre quando, às vezes, se tiver principalmente muito fluido, José Saldanha, às vezes a gente vai ter que tomar bem cuidado mesmo com essas marcações, que está indicando os internos aqui, daqui até aqui é 20, daqui até aqui é 8. Então, se tudo aqui é 40, a gente vai ter que encontrar essa diferença desse ponto para esse. Então, eu tenho que subtrair aqui o quê? Esse 40, justamente desse 14. Tem que tomar muito cuidado na hora de ler essas alturas, principalmente quando a gente estiver muito fluido. Quando tem poucos fluidos, não. Mas quando a gente tem muitos fluidos aí, muitos manômetros aí. Quando a gente tem, por exemplo, a imagem aqui, pronto, é isso aqui. Eu tenho só claramente aqui a divisão desse ponto para esse e as alturas estão mais evidentes. Mas quando tiver muitos fluidos, principalmente, tem que ter cuidado na hora de ler essas alturas. Beleza, Fábio? Tranquilo. Bateu, bateu, bateu aí, foi mais uma questão aqui, bateu assim, certo? Vamos fazer essa aqui. A última aí, pelo menos a letra A, deixa eu só descartar aqui. Enquanto vocês pensam, pelo menos a primeira parte aqui, não precisa determinar reino, só a pressão, o diferencial de pressão. Para a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje, enquanto vocês lêem, interpretam, fazem a equação monométrica, que eu vou gerar a lista de presença. Espera aí que eu vou colocar aqui de novo. Acho que já está aparecendo para vocês. Está aparecendo a questão aí? Voltou, pessoal? Apareceu a questão? Acho que sim, né? Voltou, sim. Ah, perita. Obrigada, Jéssica, Fábio. Então, enquanto eu já era a lista de presença para vocês virem, também interpretada, pensada. Será que essa é a última? Nós vamos fazer valendo. Pode perguntar. Obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Obrigado. 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 Conta aí, professora. Nem precisa, porque ele já deu o peso específico. Ah, é verdade. O que ele deu aqui já foi o peso específico dos tubos. Dentro dos manômetros, o tubo pode aferir a diferença de pressão e ele tá falando que nesse duto aqui tá escoando água, aí ele dá o peso específico, a viscosidade cinemática. E o tubo tá inclinado a 30 graus. Dá o peso específico do manômetro também. E quando o fluido entra nesse ponto 1, ele gera uma pressão que resulta numa deflexão aqui do mercúrio de H igual a 12 centímetros. E aí quando o fluido entra pelo ponto 2, equilibra aqui essas tensões, o fluido no manômetro vai ficar numa situação de repouso. E o que ele pede é a diferença de pressão do ponto 1 pro ponto 2. Depois ele pede o número de Reynolds também, tá? Mas vamos fazer essa parte que é obter essa diferença de pressão. Depois você encontra o número de Reynolds aí no nosso conteúdo inicial da disciplina, mas observe como tudo pode ir se encaixando. Então como é que vai ficar nossa equação manométrica aqui para essa situação? Primeira traço é a equação manométrica. P1, aqui nesse ponto, mais essa coluna de água, que tem um valor de H. H. Passo para o outro lado, né? Minha linha isobarica aqui mais baixa. Menos essa coluna de mercúrio, que é o azul mais escuro, que tem um valor de H também. Menos essa coluna de água, que tem um valor de altura em X, igual a P2. Essa é a equação. A gente vai substituir aí os valores que a gente tem, encontrar os valores que faltam. A gente vai substituir aqui. Vou só apresentar a tela toda aqui para conseguir maximizar. Mas a gente ainda não sabe esses valores, pode chamar de X. Então vai ser P1 mais, menos, menos, igual a P2. O Flávio já me deu aqui um valor, P1 no caso, né? P1 menos Pb igual a 24.964. Não sei, vamos lá, vamos lá. Quem está calculando aí, está fazendo aí, coloca aí também. Encontrou quem é X, Flávio? X deu quanto? Quem é essa altura de X? Olha, olha, faz de novo aí esse X. Calculou como? Olha o triângulo aqui, ó. Eita. Meu Deus. Triângulo quase que não é o triângulo. Olha esse triângulo. O ângulo aqui é 30. A gente tem esse valor aqui que é 2 e esse valor aqui que é X. Uhum. Percebi. Aí é tangente, né? Cateta oposto sobre cateta adjacente. Ahura. É? Não é? Sí. Não é? É né? Não é? Ninguém? Ninguém? Ninguém arrisca aí o valor? P.A. Vamos lá, vamos ver. Eu já ia dizer cadê a unidade. Como ele já deu o peso específico é só multiplicar com as alturas, então a gente vai ter P1 mais a pressão da coluna de água, menos a pressão da coluna de mercúrio, menos a pressão da coluna de água, igual a P2. Não, foi quase. Vamos ver quem mais se aproxima aí. Aqui a gente encontra x, vamos fazer tangente, né? Tangente de 30 é igual a x por 2. E vai dar 1,1547 metros. Já tem um peso específico da água. Hum, aproximou demais, Flávio. Lembra? 5 casos decimais. Não aproxima tanto assim não, gente. Altura, mercúrio. Altura, água. Altura. E aí a gente tem o valor. As marias, ninguém chegou perto não. 26.505, 602. Um deu 26.400, o outro deu quase a mesma coisa. Brincadeira, tá próximo, mas pessoal, lembrem, na prova eu peço cinco casas aí. É, duas casas eu deixo a diferença aí enorme. Duas casas. Mas que eu vou considerar dos dois, José Saldanha e Flávio. Tá? Então... Hoje foi aí, então não foi, José Saldanha e Flávio. Anotado aqui. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Eu que agradeço. Lembrem, já tem lista 2, lista 3. Na semana que vem a gente entra nos nossos últimos conteúdos. Não acumulem. Tem muito exercício também nos slides. Sábado. Quem puder estar aqui também vai ter aula síncrona aí. Pra prática de simulação. Tá? Espero vocês. Dúvidas? Estou disponível também por e-mail. Desejo um ótimo final de semana. Estudem. Não deixem pra última hora. Isso. É isso mesmo. Não deixem pra última hora, gente. Bom final de semana pra vocês também. Se cuidem. Sejam se cuidando.